Com dificuldade, Regina empurra a cadeira de rodas da filha pela rua esburacada e cheia de lama. É impossível, os buracos aqui na rua não colaboram, é muito buraco. Falta cair aqui com ela na cadeira. Quando chove, alaga tudo, fica impossível sair de casa. Além da Iana Rafaelli, na quadra V do residencial Francisca Trindade, existem outros dois cadeirantes, que também sofrem com o abandono da rua. Para tentar amenizar um pouco a situação, os moradores estão colocando o aterro para cobrir os buracos. Eles reclamam que não adianta mais apelar para a SDU Centro-Norte, que já foram protocolados vários requerimentos, mas sem sucesso. Não adianta não. Aqui, assim, só aparece no tempo de eleição. No tempo de eleição, aparece. Aqui nós estamos, o poder público, discriminado com o poder público, não aparece aqui de jeito nenhum. Cansada de esperar, a comunidade já escolheu a quem culpar pela falta de apoio para a solução dos problemas. A gente não tem ninguém por a gente. A gente não tem presidente de bairro, a gente não tem vereador, não tem político nenhum, nem deputado. Nessa época, todo mundo some. Eu queria que ele desaparecesse, era agora. Era a hora dele desaparecer, né? Cadê? Cadê vocês?